Medicamentos fora do prazo de validade são um risco para as pessoas e também para o meio ambiente. É preciso fazer o descarte correto para não contaminar a água, o solo e até os animais. Acompanhe. Você sabe o que fazer com o remédio vencido? Eu mesmo descarto um lixo normal. Sabe o que está errado? Não. Nem sei como descartar porque não sobra remédio nenhum lá em casa. Eles não são exceção. A maioria das pessoas não sabe. Mas o repórter justiça revela para você que o local correto não é o lixo doméstico. O descarte inadequado de medicamentos pode provocar danos ao meio ambiente e contaminar a água, o solo e os animais. O estudo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elaborado por especialistas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mostra que anualmente milhões de medicamentos são descartados de forma irregular. De acordo com a pesquisa, o volume chegou a pouco mais de 10 mil toneladas de remédios por ano. Segundo outro estudo, quase 89% das pessoas descartam os resíduos no lixo doméstico. Atualmente, a Anvisa regula a destinação correta dos resíduos hospitalares, mas não os medicamentos domésticos. A Agência de Vigilância Sanitária orienta a população a encaminhar os remédios para a vigilância sanitária ou depositar nas farmácias que podem receber o produto, mas não são obrigadas. O assunto é discutido na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Visitamos a Caesb, empresa que trata o esgoto de Brasília. O superintendente de operação e manutenção de esgotos conta que muitas pessoas jogam os remédios no vaso sanitário e este é um problema grave. A estação de tratamento de esgoto não foi projetada para remover moléculas de difícil de degradação, como hormônios, antibióticos. Enfim, essas moléculas que comumente a gente chama de compostos orgânicos de difícil degradação. E essas moléculas passando pela estação, a maioria não é absorvida. Até porque um antibiótico, por exemplo, vai afetar também o processo de tratamento. O risco para o ser humano existe, apesar de pequeno, mas existe. Por quê? Porque essas moléculas são cumulativas, ou seja, os organismos, os peixes vão absorvendo lentamente e vão adquirindo grandes concentrações no seu corpo. E o ser humano, o homem, como está no topo da cadeia alimentar, ao se alimentar desses organismos aquáticos, de peixes, pode estar ingerindo grandes quantidades desses medicamentos. Vamos voltar para as farmácias. O Brasil é o nono maior mercado de medicamentos do mundo e possui quatro das seis maiores indústrias farmacêuticas do planeta. Dados do Ministério da Saúde mostram que o faturamento anual desse mercado alcança 28 bilhões de reais por ano. Eu não sou a favor dessa venda fácil de medicamentos, entendeu? Eu acho que é muito simples. Você chega na farmácia, está lá, você escolhe quase como num supermercado, né? Você tem, assim, os medicamentos, muitos esportes, você pode comprar igual você compra no supermercado. Mas aí tem esse problema, né? Que às vezes o paciente não tem ciência do que o remédio realmente possa fazer e ele acaba fazendo esses usos indiscriminados. Então eu acho que deveria ter um controle maior e eu acho que algumas medicações deveriam ser controladas. E foi isso que aconteceu com os antibióticos. Desde 2010, a Anvisa exige que seja apresentada a receita médica para comprar o medicamento. Uma forma de evitar os erros é procurar o farmacêutico que deve estar presente em toda a farmácia. Nem sempre é possível a consulta médica. A gente sabe que o posto de saúde tem dificuldade dentro de todo mundo. É particular, é caro. Então o farmacêutico está ali no balcão, disponível. Então a população utilizando desse serviço, com certeza ela vai diminuir os problemas que ela tem hoje. Mas será que as farmácias brasileiras estão cumprindo a regra estabelecida pela lei que obriga a presença do profissional? O nosso maior problema está no interior, nas cidades mais distantes e no setor público. Onde nós temos mais dificuldade de contratação de profissionais. E o setor público que gasta quase 10 bilhões de reais por ano com medicamento, ele é o que tem mais dificuldade de contratação por lei de responsabilidade fiscal, por dificuldade dos municípios. Então nós temos ainda uma certa negociação sempre diante do poder público municipal para essa contratação ser efetiva. Legenda Adriana Zanotto